E esse diálogo entre essa rede, esse sistema todo, é difícil de prever o que vai acontecer. Existem vários centros. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum ainda. Tem vários começando a tentar criar, mas a gente ainda não tem. Aqui é um dos mais importantes, o ZKM na Alemanha. Tem muita verba, tem muitos engenheiros, quase todos os artistas vão para lá desenvolver projetos e tal. É um centro. E tem outros, nos Estados Unidos, Japão também tem alguns centros que a maioria dos artistas vão para esses centros para poder produzir seus projetos, suas obras. Eu vou levantar alguns paradigmas que eu vejo do meu ponto de vista. É sempre essa questão que o ponto em que o observador está localizado, define o conceito. Então, outros podem ver de outro ponto de vista e ver outros fenômenos. Em termos de paradigma estético, a gente sabe que de tempos em tempos ele vai se modificando. Então, a questão do belo era um paradigma estético na arte. E como a arte também é uma coisa que ela convive, ela não é igual a ciência que uma teoria elimina a outra. Então, a gente vê todos esses conceitos convivendo no contemporâneo. E muitas vezes dá essa discussão. Isso é arte, isso não é arte. É uma pessoa falar quando é um paradigma. Ela fala que uma coisa é arte, não é arte de acordo com algum conceito. Da mesma forma que eu criticava o pessoal que mandava uns rabiscos e tal nos trabalhos de telecomunicação, porque meu paradigma era o belo ainda. E o deles já não. Era o fluxo. A estética estava em outro lugar. Mas, historicamente, a gente vê que esses conceitos vão mudando. A questão da beleza, da didática religiosa, da imitação da vida. Depois vem toda a história da pintura, derruba muito essa questão da representação, mas através da abstração de trabalhar com coisas reais, não imitar coisas. Depois, no Renascimento, vem essa visão científica também. Depois, a arte vira a questão de expressão, expressão, sentimentos e tal. Depois vem a arte conceitual. Acho que nessa fase que é da área de educação, se depara muito com esses conceitos. Quando a arte era dada como livre expressão. Não dada como uma área de conhecimento, como linguagem, mas como livre expressão. Então, esses conceitos vão se modificando e a arte também vai se alterando. E hoje, quer dizer, uma coisa tem sempre ligação com outra, a gente fala que é o processo. O artista não está mais interessado nem na forma, nem no belo, nem no conceito só em si. O importante é o processo, é o movimento, é o sistema. A preocupação do artista está aí. Ele não está mais observando. Claro que ele continua trabalhando com formas, com matérias, com conceitos, ideias. Mas isso daí são coisas que no passado já se trabalhavam. Hoje, essa nossa visão do mundo como sistema, que tudo trabalha com sistema, o corpo é um sistema, tudo está interligado, a arte começa a refletir isso daí também. O objetivo dela é trabalhar com esses fluxos, com esses processos. Desde o happening já vem isso daí. Então, o happening é o que é? Uma performance, é uma coisa que acontece, é um processo, vai e acaba. Ou continua. Não é mais aquela obra matérica, física, tal. A coisa da desmaterialização tem um pouco esse sentido. Tem um objeto, mas o que interessa, a arte conceitual é isso. Tem um objeto, mas não é o objeto em si. Claro que tem a visualidade, a transparência, essas sensações. Mas o que o artista está trabalhando não é mais isso. É o conceito. E o artista também vai mudando o seu papel. A sua importância, a sua função, tal. Vem de artesão, passa a criador, um propositor. E hoje a gente discute muito essa questão do co-criador. Eu acho que ainda não tem essa co-criador. Em alguns trabalhos, talvez possa até ter. Mas essa questão do autor procedimental, que é um autor assim que ele coloca algumas regras e o público atua a partir dessas regras. Então, tem certos textos que são criados na internet, ou leituras que os autores colocam algumas regras e o próprio público pode construir a obra dentro dessas regras. Ou então, a autoria coletiva. Eu chego aqui e falo assim, vamos bolar um trabalho. Daí é coletivo, estão partindo do zero. O autor procedimental, não. Ele fez o projeto, colocou algumas regras, joga para o público, o público vai participar, vai atuar de acordo com aquelas regras. Autoria coletiva, não. Ele vai criar junto com o público. Ou a autoria coletiva em sentido do artista coletivo. Eu, desde 1995, trabalho com uma equipe. Então, não tem mais eu, artista único, individual. A gente cria em equipe. Então, não só de artistas. Quando a gente tem um tema, alguma coisa, a gente convida pessoas de outras áreas. Projetos que eu vou mostrar depois, a gente chamou, sei lá, um astrofísico, um engenheiro de materiais inteligentes, sei lá, poetas, músicos. E começa a discutir. E o insight é coletivo também. A partir de uma discussão que vai se criando a obra. Então, é essa questão que a gente acha que... Aquela visão um pouco de quebrar o paradigma do artista como um gênio iluminado. Que é um ser que ilumina, que cria alguma coisa. No fundo, a gente é produto de uma sociedade em um contexto. Então, o pensamento não é nosso. Nós estamos dentro do pensamento. O pensamento habita a gente. É o pensamento que faz a gente atuar. Ao contrário, é igual a língua também. E, na verdade, a arte sempre foi feita, de certa maneira, coletivamente. Mas só que sempre um que leva a fama. E isso daí foi se abrindo para a autoria coletiva. E hoje, se discutindo essa questão do público como co-criador. Então, essas obras interativas, o que é? O cubro vai lá e tem uma participação maior. Acho que eu tenho... A questão do público também, né? Ele vem de contemplador. Quando é uma arte mimética de cópia, de representação, ele vai apreciar aquilo dela. Não tem muito o que interpretar. Fala, ó, é uma cópia da natureza e tal, né? Então, ele aprecia aquilo dela. Contempla aquilo dela. Quando a arte começa a virar abstrata, o público começa a poder interpretar. Então, o público pode falar, ah, eu acho que é isso, eu vejo isso, eu vejo aquilo. É um conceito de obra aberta. Quanto mais interpretação isso tiver, mais rica é obra. Então, não tem só um significado. Tem várias... Quer dizer, é uma abertura para o público. Daí vem o público participante. Certas obras que a gente vê muito... Helio Oiticica, Ligia Clark, algumas performances, onde o público vai participar da obra. Ele é convidado para participar. E outros onde ele chega agora a ser quase coautor. Ele produz a obra junto, né? Se ele não participa, a obra não existe. Tem um limite muito nublado entre essa questão do participante e o coautor. Quando a obra está pronta, já está pronta, o público vai lá e só participa, né? É o que eu estou chamando de participante. A coautoria, se o público não existe, não está lá, a obra não existe. A obra só se... Acontece quando o público vai atuada e ela se atualiza e acontece. Ela não existe em si como uma coisa matérica, pronta, né? O bicho da Ligia Clark, ela já existe lá. É uma obra participativa. O público vai lá e tem a possibilidade de ficar mexendo. A gente pega algumas instalações que você entra e não tem nada. Está tudo no computador. Dependendo de quem entrar lá, o que a pessoa fazer, vai se materializar uma coisa ou outra. Então, a obra não está pronta. Ela vai ficar pronta de acordo com a atuação do público. Então, o público também é elemento da obra. Então, a gente percebe o quê? Que na história vai mudando o que é artista, o que é obra, o que é público, né? Todos esses conceitos...